voltamos pessoal com mais um vídeo aqui eu catando aqui na internet procurando novidades para trazer para vocês e para gente né para nós também para mim para todos nós sobre airdrops e olha o que eu achei parece ser bem interessante andei lendo pesquisando aqui e tudo indica de ser um airdrop e vai dar certo claro que a gente não pode prometer que esses airdrops vão funcionar que esses airdrops vão pagar de verdade a gente nunca sabe mas a gente vai fazendo tudo que aparece né desde que não seja tão suspeito esse aqui o airdrop do Howard Bunny pelo que eu andei lendo aqui ele é um site de cashback olha só ele tem inclusive aqui uma plataforma na qual ele dá cashback de acordo o lugar que você compra olha só aqui ela tava verificando lendo algumas coisas sobre esse token e pareceu bem interessante né é uma plataforma que dá cashback devolve uma porcentagem do dinheiro para você quando você compra então eles estão com airdrop distribuindo alguns tokens que o airdrop encerra dois de abril e a distribuição na nossa carteira vai acontecer dia 4 de abril significa que eu não vou fazer agora e já fazer o claim né já clamar agora que não vai para carteira eles falaram que dia 2 de abril vai ser feita a distribuição para as carteiras então vamos lá olha só inclusive tá o Anacoin Market Cap o valor de cada token é esse aqui 0,004 centavos de dólar um alta hoje de 1,35 por cento temos aqui o gráfico do dia o gráfico da semana gráfico de um mês é um pouco de tem várias vacilações já teve um topo aqui de 0,005 e agora ele tá em 0,004 quantos tokens nós vamos ganhar então dessa desse projeto eles estão prometendo distribuir para cada pessoa que quiser o airdrop 150 mil tokens aqui ó 150 mil tokens segundo ele está dando 600 dólares mas vamos conferir aqui no coinmarketcap colocar aqui então 150 mil tokens está dando realmente 636 dólares hoje o valor desses tokens aqui eles não falam da ainda com relação desbloqueio para venda né eu já procurei aqui já procurei aqui no no do telegram e eles não falam ainda com relação a se vai ser autorizado imediatamente para vender ou não mas é certo que eles já estão na Pancake Swap estão na full coin então depois do dia 4 da gente ganhar a gente pode correr lá e tentar trocar tá mas conforme eu tô tendo mais informações vou estar passando para vocês então vamos lá como é que faz para pegar esses tokens que tem até o dia 2 de abril ou seja temos três dias para coletar os nossos tokens clicando no link que vou deixar aí na descrição do vídeo você vai vir para cá para o bot do telegram e aqui no bot do telegram é bem simples de fazer você vai clicar em start e quando clicar em start ele vai vir para essa outra tela aqui dando algumas informações sobre o token quanto se ganha quanto quanto é a sua recompensa em 50 mil tokens do rbanem 50 mil por referido segundo eles 200 dólares por referido e a data final é no dia 2 de abril e a distribuição 48 horas depois que acabar o airdrop ou seja 4 de abril e você vai então fazer algumas tarefas como sempre comum airdrop de telegram não é algumas tarefas uma delas primeira delas é se juntar ao grupo do telegram escrever isso aqui essa palavra r o ar né inglês banning arbanem copia vem aqui aqui no grupo do telegram se inscreve aqui no grupo telegram copia a mensagem aqui embaixo e envia vamos voltar próximo se juntar ao esse outro grupo aqui airdrop dele então airdrop dele se junta também ao ao grupo depois também a esse grupo do telegram esse canal canal deles aqui no telegram e também faz a transcrição depois vai no twitter e você vai entrar no twitter vai curtir vai retwittar o post fixado e marcar três amigos então vem aqui em twitter você então vai seguir aqui o airdrop dele nesse post fixado você vai curtir você vai curtir e vai tuitar retwittar com comentário então você vai marcar aqui você escreve aí uma alguma coisa na coloca o de project aí você marca três amigos e o meu é carisma bezerra você pode me marcar se quiser tá bom e aí marca mais três amigos mais dois amigos né total três e dá o tweet aqui e aí vamos voltar aqui e depois disso você clica vai clicar aqui vai colocar em submit details submeter detalhes ele vai vir para a próxima tela e ele vai pedir para você fazer as as etapas novamente aqui ele dá uma informação geral nós já fizemos e aqui ele você precisa completar todas as tarefas como nós nós já completamos todas as tarefas ali em cima você clica em dono vem para a próxima tela ele pede também para completar algumas tarefas já completamos lá em cima ele pede para você submeter o seu usuário username do telegram é o username que tem um arroba né se vocês não sabem ainda onde onde pegar o username é só clicar aqui nesses três tracinhos e colocar aqui em configurações aí tá aqui o username esse aqui é o arroba e mais esse nome que tá aqui ó aí você escreve aqui arroba e o seu username envia e ele vai pedir para você ir lá no seu twitter e copiar o seu link do seu perfil tá lá do twitter não é o seu username onde é que eu pego esse link eu venho aqui coloca em profile o meu tá em inglês sei como é que o seu perfil né e aí copia aqui ó o link aqui em cima volta no telegram e cola e envia depois disso ele pede para você ó enviar a sua o seu e o seu endereço bep20 você vai lá na sua carteira ou da metamask ou da trust wallet clica aqui na metamask você vai clicar aqui vai pegar aqui o endereço da smart chain na rede smart chain e copia aqui ó a sua carteira na trust wallet também você vai clicar lá no menu de cima vai mudar para rede smart chain e vai copiar o seu endereço também e aí traz para cá para o telegram cola aqui e envia depois de sair só ele vai aparecer a mensagem congratulations o tanto que você ganhou que foi adicionado ao seu balanço e aí ele diz não esqueça de completar todas as tarefas nós já completamos todas quanto você vai ganhar por referência e o seu link de referência para você indicar outras pessoas certo dei aqui um balanço para ver o que é que eu tenho tem nenhuma referência tenho aqui a minha 150 mil moedas e aí eu coloquei um withdrawal só para testar aqui ó saque aí que ele diz withdrawal open april 2022 o saque será aberto né no a partir do dia 2 de abril de 2022 então no dia 2 de abril que é quando encerra o airdrop a gente vai voltar aqui vai dar o withdraw e aí até o dia 4 ele deposita na nossa carteira tá certo então mais um airdrop segundo aqui já tá listado na coinmarketcap dá um em torno de 600 dólares como eu falei eles não especificar ainda com relação à venda mas assim a hora vamos lá que cair nossa carteira vamos correr lá na na pool coin ou na pancake swap vamos tentar trocar né ver o que é que dá vamos ter esse mais esse mais uma nossa carteira e vamos ver se a gente consegue alguma graninha com essa com esse token reward bunny certo então espero que você tenha gostado se você não é inscrito no canal e quiser continuar recebendo conteúdo como esses né como esse que a gente traz todos os dias você pode estar se inscrevendo no canal marcando o sininho para ser notificado quando a gente postar material novo e também eu peço a todos que assistiram até aqui que se possível dê um like que é muito importante para a gente o like que apertar nesse coraçãozinho que tem em baixo do vídeo para que o youtube possa então recomendar esse vídeo outras pessoas mais pessoas possam estar vendo o nosso trabalho e o nosso vídeo então mais uma vez muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo